Dicas avançadas de posicionamento pelo GNSF. Lembrando que, queridos alunos, que essa aula, ela complementa as duas aulas anteriores, né? É uma sequência, no caso. Então, eu vou passar algumas dicas. A primeira delas é quanto à máscara de elevação. Veja bem, o sinal, o que acontece? O que o satélite transmite é uma onda de rádio. Existe, né, um oscilador atômico, um relógio atômico no satélite, um relógio de césio, no caso. E este relógio atômico, ele transmite dados, né? Ele envia dados. Daí, o receptor em terra, ele recebe estes dados. O receptor, ele também tem um oscilador, né? Que não é atômico, senão seria um entucado. E o oscilador, né? Daí o sinal, o receptor rastreia o satélite e recebe dados do satélite. Começa a trabalhar em círculo com o satélite. Podem, pense comigo. Existem diversas fontes de erros. O satélite, quando vê, o oscilador dele pode ter algum probleminha, pode existir uma pequena diferença de tempo, uma pequena oscilação no oscilador, né? Lembre-se o quê? Que nós estamos falando de onda de rádio, né? Que se desloca a velocidade da luz, a 300 mil metros por segundo. E um piscar de olhos, né? De olhos. Essa onda, ela atravessa o planeta, ela, em um segundo, dá três voltas no entorno do planeta para você ter uma ideia. Então, essa onda sai do satélite, do oscilador do satélite, com uma série de dados. E logo em seguida, encontra a ionosfera. E a ionosfera causa problemas, né? Existe interferência da ionosfera. Em seguida, essa onda, ela encontra a troposfera. E a troposfera também causa interferência. Perceba o quê? Que existe uma série de fontes de interferência. Por isso que no posicionamento pelo GNSS, nós nunca falaremos em precisão, mas sim em acudácia. Justamente porque o grande objetivo nosso é fazer com que os dados tenham a menor interferência possível. Dessa maneira, por exemplo, o satélite, daqui a pouco ele está fora de rota. Ele segue uma rota, né? E, quando vê, ele se desloca de sua rota. Ele se desloca a uma velocidade menor do que deveria. Ou senão maior do que deveria. Esse oscilador, né? Tem algum problema. Como eu disse, o sinal de rádio, ele recebe interferência da ionosfera e da troposfera. O ponto, né? O receptor, quando vê, ele tem problemas também. Ele não está bem verticalizado. O marco, né? Ele também não está bem sob o ponto, sob o centro de fase, sob o centro do marco, no caso. O marco, por sua vez, recebe interferências. Recebe interferência da lua, né? Que tem as madés lunares, que causam uma interferência de até centímetros, dependendo da fase da lua. Recebe interferência das placas tectônicas. As placas tectônicas estão constantemente se deslocando. Perceba o quê? Que, como eu disse, que são inúmeras fontes de erros. Por exemplo, somente as placas tectônicas se deslocam aproximadamente um centímetro por ano. Logo, pense comigo. Qual que é a acudácia lá no georreferenciamento de imóveis rodaios que um marco do tipo apoio básico tem que ter? 10 centímetros na horizontal e... 30 centímetros na vertical, né, querida pessoa? Então, perceba o quê? Se uma propriedade foi levantada lá no ano de 2000, por exemplo, 2002, logo que começou o georreferenciamento, para 2020, são 18 anos. Ou seja, o marco geodésico, do nada assim, né, se você chegar de colocar um receptor GNSS sobre este marco, a posição que você vai encontrar vai ser no mínimo 18 centímetros para algum lado. Então, por isso é que quando se fala, por exemplo, lá no PPP, no IBGE, quando nós fazemos o PPP, né, nós temos duas coordenadas. As coordenadas atuais do ponto e as coordenadas. Cirgas 2000, época 4. E talvez, né, você esteja grilado, meu Deus do céu, você sempre pensava isso. Tá? Por que época 4? Eu não entendo isso. Simples, querida pessoa. Por causa desta movimentação das placas tectônicas, por causa de todas essas fontes de erro. Porque se não fosse levado em consideração isso, jamais os dados deste marco geodésico que, se você levantasse ele hoje, né, estariam certos, jamais você acharia a acudácia. Por isso que no georreferenciamento de imóveis rudais, se fala que a acudácia quer as coordenadas, melhor dizendo, que devem ser utilizadas, né, são as cirgas 2000, época 4, por causa de todas essas fontes de erro. e a utilização de uma máscara de elevação é necessária justamente para mitigar os erros ionosféricos e toposféricos. da ionosfera, né, e da toposfera. Os dados dos satélites, ó, olhe para a imagem aqui, os dados dos satélites que estão aqui mais no horizonte, olha a diferença, o satélite que está lá em cima, o sinal, né, de rádio saiu, pegou um pouco de toposfera, de ionosfera, e um pouco de toposfera aqui, né, já o satélite que está bem no horizonte, cuide quanta ionosfera e quanta toposfera que este sinal, né, tem que atravessar. Logo, quanto mais no horizonte o satélite tiver, maior vai ser a interferência. Então, estes satélites que estão no horizonte, você tem que eliminar deles, não pode, né, aceitar o sinal deste satélite. Com isso, nós temos a máscara de elevação, temos essa imagemzinha aqui, essa aqui, essa outra aqui, todas as imagens que eu desenvolvi, essa aqui, confesso eu, que eu me baseei em uma imagem existente na internet. E o que é que acontece? Ó, cuide aqui, lá no horizonte, nós temos os satélites que estão com o xizinho vermelho. Xizinho vermelho para os satélites que estão no horizonte, aqui nessa parte mais laranja, e aqui em cima temos a parte, né, azul. Vermelho, do Inter, azul, do Grêmio, vermelho, ruim, azul, bom, sempre, é, sempre azul, é bom, porque é do Grêmio, e vermelho é ruim, porque é do Inter. Capaz, brincadeira, não sei se tem algum colorado, algum gremista assistindo, mas eu não sou tão fanático assim, apenas para você quando ver, guardar isso na sua mente. Perceba o quê? Que estes satélites, e eu coloquei aqui uma máscara de elevação de 15 graus, satélites num ângulo, né, você pega a partir dos 180 graus e levanta, e define que os satélites que estão no horizonte, eles não cedam, levados em consideração, para o marco de apoio básico e imediato, vai ser de uma máscara de 15 graus, logo, o receptor não vai rastrear destes satélites, ele vai identificar e não vai rastrear deles. Continuando aqui, conforme eu disse, marco de apoio básico, imediato também, 15 graus, pontos do tipo MP, 10 graus, são estas as máscaras de elevação que você tem que utilizar, logo, normalmente, deixe o seu receptor de base com essa máscara de elevação, e o seu receptor de rover também em 15 graus, você pensou que eu ia dizer 10 graus, eu falei 15 graus, daqui a pouco eu expulco melhor, 10 graus, 15 graus é mais alto, quando dá um bug, isso na mente do KSK, não pensa bem, 15 graus é mais alto, porque é em relação ao horizonte, 10 graus vai ser um ângulo maior, logo, deixe sempre 10 graus de preferência, por exemplo, lembrei de algo aqui, alguns dias atrás, um aluno do método georreferenciamento sem mistérios, me fez a seguinte pergunta, professora Denilson, eu posso utilizar o receptor de base no rover e o receptor de rover na base? Eu estou aqui a campo, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e ele falou isso, eu estou aqui a campo e cara, acabei sem querer colocar do receptor rover na base, eu posso utilizar do receptor de base como rover, não vai ter problema e eu expliquei isso para ele, querida pessoa, vai dar problema se a máscara de elevação estiver errada, quando vê, você está utilizando uma máscara de 10 graus e a legislação diz que tem que ser 15 graus, podem mesmo assim, dar para corrigir no escritório, né? Importante, é essa dica que eu tinha para ter passar, é possível, né? definida a máscara de elevação no software, podem, preste atenção nisso, se você tiver colocado uma máscara de 15 graus, né? Uma máscara mais alta, não tem como, durante o tratamento dos dados no software, você mudar para 10 graus, né? Porque os dados é dos satélites que estão no horizonte, eles não foram rastreados, logo, cuidado quanto a isso, é sobre máscara de elevação, seria isso, né? Vamos ir para a geometria do satélite agora, só vou ver aqui o pessoal, se não tem nenhuma pergunta, Simone, gramista, tá aí, ó Simone, time bom, time bom, ó, nasceu do jeito certo, né? Gramista sempre, é, brincadeira, o que acontece? São estas as perguntas, vamos fazer conforme nos outros dias, no final, né? Eu deixo um tempinho para responder as perguntas, vá anotando aí as suas perguntas, e daí me faz no final, voltando aqui, geometria dos satélites, distribuição espacial dos satélites, nós temos geometria boa e geometria ruim, a distribuição espacial, né, dos satélites, ó, satélites aqui, mais distribuídos, vai ser de uma geometria boa, se os satélites estiverem somente em cima, vai ser de uma geometria ruim, é, como assim, professor Daniel Nilsson? Simples, né? Isso, é, porque, dependendo da posição, da triangulação dos satélites, o sinal na acudácea vai ser melhor ou pior. Daí, nós temos os diferentes dopes, H-dope para o posicionamento horizontal, V-dope para posicionamento vertical, V-dope para o posicionamento tridimensional, que é o que nos interessa, o que nos interessa é o P-dope, o que nós cuidamos no dia a dia, P-dope para determinação de tempo, e G-dope, né, que é o efeito combinado de todos os dopes. Então, distribuição espacial dos satélites, a geometria. Ah, professor, da Denilson, e como que acontece isso? É, me fale mais a respeito, eu quero saber, é, os satélites, eles estão distribuídos aleatoriamente em órbita, não, querida pessoa. Provavelmente, em algum momento, você tenha visto, né, essa imagenzinha, com estes três planos orbitais, e, provavelmente, você nunca se perguntou por que que essa imagem é assim, estou certo ou não estou certo? Provavelmente, né, você nunca percebeu isso, que existem apenas três planos orbitais, e que nós temos os satélites nestes planos, ó, todos os satélites, constelação GPS, aqui no caso, né, o que que acontece? Quando que começou-se o planejamento para a utilização, né, dos sistemas GNSS, no caso, do sistema GPS, o que é que os profissionais, que os analistas, eles queriam, eles queriam, né, que fosse possível se localizar em qualquer lugar da Terra, a qualquer momento, do dia ou da noite, e queriam, né, que os satélites estivessem distribuídos em órbita, de certa maneira que isso fosse possível. Como fazer isso? Após muito planejamento, foi decidido isso, estes três planos orbitais, no mínimo 22 satélites ativos, né, se não me engano, faz tempo que eu vi isso, né, com dois satélites, pontos para entrarem em funcionamento, né, no mínimo dois satélites estas. Então, é esta geometria dos satélites, é isso, né, que é o DOPE, por isso que existe DOPE bom e DOPE ruim, sendo que, aqui nós temos uma classificação, uma tabela que eu peguei da internet, não me lembro mais que site, aonde que nós temos, ó, o DOPE na classificação, maior ou igual a 1, ideal, entre 1 e 2, excelente, 2 e 3, bom, 3 e 5, moderado, 5 e 10, ruim, e maior do que 10, né, muito pobre, no georreferenciamento de imóveis rudaias, nós temos aqui uma tabelinha que está lá na página 21 da NTG, segunda edição, aonde que nós temos o que, ó, máscara de elevação mínima de 10 graus, P DOPE tem que ser inferior a 6 graus, isso no caso, a máscara de elevação aqui, é para levantamento, diz aqui no título da tabela, né, é do método levantamento relativo estático, estático rápido, no caso, então por isso que diz essa máscara de elevação que conforme eu falei, né, é para, é para, é para, né, os vértices dos pontos de pedímetro, para todo ponto e marco de pedímetro, ponto P marco M, e o P DOPE tem que ser inferior da 6, daí aqui nós temos lá o GNSS Panning, que é algo muito interessante, não sei se você conhece, que, ó, Trimble GNSS Panning, e aqui, cuide aqui o que é que dá para fazer, nós temos GPS aqui, né, do lado das constelações, Gronas, Galileu, Beidou, e Kizaz, né, vamos deixar somente GPS marcado em um primeiro momento, vamos definir alguma localização aqui, vou selecionar daqui, vou pegar, por exemplo, aqui em Palhoça, e vamos fazer um planejamento para uma ida a campo futura, por exemplo, eu quero saber da manhã, às 9 horas da manhã, o TC menos 3, é como que vai estar, né, como que vai estar a distribuição geométrica dos satélites, e qual o DOPE, né, que eu vou conseguir, quais os satélites que eu vou conseguir rastrear em determinado lugar, por exemplo, se você quisesse, poderia pegar alguma propriedade específica aqui, por exemplo, ah, vou fazer um mapeamento aqui em Sombrio, perto da cidade, aqui, tem uma propriedade aqui, e eu vou fazer um mapeamento dessa propriedade, eu consigo ver para este local, é, uma série de informações, eu ia dizer do DOPE, né, Máscara de elevação de 10 graus, altura, vamos deixar 500 metros aqui, a hora é isso, período de 24 horas, né, o que nós vamos visualizar, vamos aplicar, feito isso, satélite libare aqui, ele vai mostrar todos os satélites, né, ativos aqui, ó, veja que é interessante, gráficos, aqui em gráficos, vamos ver, ó, elevação, nós vamos ter a elevação, né, aqui, dos satélites, no caso, ó, entre 0 e 25 graus, nós te damos, né, os que vão estar abaixo de 10 graus no horizonte e no topo, né, 75, 90 graus, daí, aqui, número de satélites, apenas constelação GPS, nós vamos pegar daqui, porém, eu não me lembro se eu coloquei as 9 horas de amanhã, ficou, não, ficou de hoje aqui, 16 do 10 do 2020, né, ficou de hoje, ficou outra data aqui, grafiminha, vamos continuar olhando aqui, daí, ó, número de satélites e P-Dope, aqui, né, tem o P-Dope, cuide, ó, o Dope, aqui o 3D, ó, se você colocar do mouse aqui, ele vai mostrar, ó, cuide que varia, que vai estar, ó, entre 3 e 4 aqui, aqui, existe um outro pico, que também vai estar perto do D4, né, e aqui passou o D4, aqui a visibilidade dos satélites, aqui tem o Skype Cote, né, uma visualização dos satélites e o World View, vamos voltar daqui em setting, só vou tomar uma água, e, ó, vamos ajeitar aqui, colocar para o dia 28, vamos fazer certo agora, né, vou aplicar 9 horas da manhã, só vou mostrar aqui nos gráficos, o Dope de novo, né, ó, 3D, ele continua aqui com os 3 picos, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que agora, o nosso receptor também rastreia a constelação Gonas, ó, cuide o que aconteceu, diminuiu o Dope, cuide o T-Dope, o G-Dope aqui, né, o P-Dope foi mal, perceba que só passou aqui, ó, que hora que é isso aqui, as 9 horas, ele passou, né, 9 e 10 de 2, 2, 3,02 aqui, porém, quanto mais satélites, menor daqui o Dope, né, vamos marcar todas as constelações, e cuide o que é que vai acontecer daqui, carregou, ó, ficou em 1, 1,65, 1,29 aqui o máximo, perceba o que, que como eu disse, o que está acontecendo aqui, é isso aqui, ó, nós estamos adicionando mais satélites aqui, né, quanto mais satélites, melhor, né, a distribuição geométrica e menor do Dope, por sinal, o que é que acontece, muitos profissionais não cuidam isso, né, cuidam tudo o resto e não cuidam o Dope, chegam no escritório e percebem o que, que o Dope ficou ruim, perceba o que, que você estava em um local aberto, né, fazendo mapeamento, é completamente diferente do que você estar em uma mata fechada, em um local de topografia íngome, aonde que o Dope, né, que você tinha, você até pode configurar no seu receptor, para ele, né, rastrear, cortar 10 graus, só que existe um morro destilado, que quando vê, tá desse jeito, ele está cortando 60 graus, ele não rastreia os satélites destilados, o Dope vai ser mais ruim, logo, cuide o Dope também, querida pessoa, não cometa este erro, continuando aqui, o que é mais que nós temos, professor Dade Milton, simples, o almanac, nós temos o que? Almanac e temos as efemérides, o almanac, ele é o arquivo que informa a posição aproximada do satélite, em órbita, né? Por exemplo, eu sei que o satélite GPS, vou chamar D2, amanhã ele vai estar nessa posição. Ah, professora Denilson, isso é bucharia, como que eu sei? Qual que é a posição que o satélite vai estar? Simples, cálculo matemático, simples, se o satélite, ele se desloca a determinada velocidade e ele possui determinada órbita, eu sei o que? Eu consigo saber, né? Exatamente a posição na qual o satélite vai estar a qualquer momento, perceba isso, né? Pelo menos bem aproximada a posição. então o almanac ele é um arquivinho que ele possibilita que o que o receptor faz, preste atenção, quando você liga o seu receptor, o que ele vai fazer é isso, ele vai buscar no almanac, vai lá e vai buscar, vai ler deste arquivo e a partir deste arquivo ele vai ver, opa, os satélites que vão estar em órbita vão ser tais satélites, 2810, né? PRN, PRN é o número do satélite GPS, por exemplo, 2817, 21 e 25, daí ele consulta o almanac e encontra a posição aproximada do satélite, com isso ele consegue entrar em fase, na entrada em ciclo, o oscilador dele com o oscilador do satélite mais rapidamente. Ah, professor da Denilson, e se o receptor perder do almanac, o que é que vai acontecer? Bem simples, nós vamos ter um problema aonde que o receptor, né? Ele não rastreia satélites. Você liga ele e ele simplesmente não consegue determinar da posição dos satélites. rastreia daí você se apavora, o coração dispara, você começa a soar frio, pensa assim, meu Deus do céu, meu receptor estragou, já imagina o pior dos cenários, na verdade, ah, não acredito, vou ter que mandar, quando ver consertado esse receptor, vou gastar dois, três, cinco mil reais. Podem, o que acontece? Quando isso acontecer, que você ligado o receptor e ele não rastrear dos satélites, né? O que é que você deve fazer? Simples, liga o receptor e deixa ele rastrando satélites. ele vai começar a rastrear satélite, né? Vai começar a remontar o almanac. Daqui a pouco, ele vai conseguir armazenar os dados de um satélite, passa mais meia oda e ele consegue armazenar os dados de outro satélite. com isso, você deixando umas quatro horas, quatro horas e meia, o receptor rastrando dados, ele vai remontar do almanac e vai funcionar, né? Então, é este o procedimento. Lembrando que eu anotei aqui que o almanac ele é atualizado a cada seis meses, né? Aproximadamente. Isso porque o receptor ele está constantemente recebendo dados, né? Até que nos dados efêmeros, mais para frente eu falo qual que é o arquivinho, né? Um arquivinho específico. Então, vamos lá. Dados efêmeros, efemérides. Nós temos as efemérides, né? Que são dados que informam as órbitas do satélite e a precisão do relógio. Lembre-se do que eu disse no início da aula, que existem diversas fontes de erros. As efemérides vão possibilitar que você corrija estes erros. Preste atenção, nós temos quatro tipos de efemérides transmitidas, as ultra rápidas, né? Que podem serem previstas ou observadas, as rápidas e as finárias. Lembre-se lá da aula de ontem, aonde que eu mostrei que um receptor do tipo garmin, ele não existe, ele não é ruim, né? Numa linguagem popular, por qualquer motivo, que quando que foi criado o sistema GPS, os analistas, eles perceberam o quê? Que precisavam determinada posição em tempo real, que precisavam disso, né? Porém, eles encontraram um grande problema, como fazer disso? uma vez, né, que a acudácia ficava ruim, até que eles chegaram à seguinte conclusão, utilizando as efemérides transmitidas, que são transmitidas em tempo real, e o, e temos o quê? A fase da onda portadora e a pseudodistância, né? Lembre-se da aula de ontem, e utilizando a pseudodistância, o satélite, né, o receptor, consegue determinar da sua posição em tempo real. Com isso, utilizando o comprimento de onda CA, né, que possui um tamanho de aproximadamente 300 metros, este comprimento de onda, ele consegue contornar melhor os obstáculos e você vai conseguir determinar, né, a sua posição em tempo real. Além do código CA, eu me esqueci de colocar aqui na aposentação, confesso isso, o que mais que nós temos? Comprimentos de onda L1 e L2, né, no GPS, também temos agora outros comprimentos de onda. L1 19 centímetros e L2 24 centímetros. Temos os receptores topográficos, possuem apenas o comprimento de onda L1 e os receptores geodésicos, que possuem, né, o comprimento de onda L1 e o L2. Voltando aqui para as efemérides, elas constituem, né, um conjunto de 16 a 20 elementos que determinam, né, a trajetória elipsoidal do satélite. Então, são os elementos que determinam a trajetória do satélite. São enviadas, eu queria falar disso antes e não lembrei, né, no bloco dois da mensagem de navegação. Boco este, que também possui informações, ó, preste atenção aqui, do estado de conservação do satélite, da sincronização de tempo, de retardos atmosféricos do sinal, né, uma outra fonte de erro e também transmite os dados do Almanac. É neste bloco dois da mensagem de navegação. As órbitas, né, das efemérides transmitidas, então, aqui. Precisão de um metro e a precisão do relógio de cinco nanosegundos. São as menos precisas. Como eu disse, o grande objetivo destas efemérides, né, é a determinação de reposições em tempo real. É para isso que as mesmas servem. Daí temos, né, as ultra-rápidas, previstas e observadas que nós não utilizamos tanto no nosso dia-a-dia, né, erradamente são utilizadas. Nem vou falar muito delas. Daí, as rápidas, né, e as finais. As rápidas, elas são disponibilizadas pela IGS, né, a cada, entre 17 e 41 horas, após a passagem do satélite. A IGS, ela é um conjunto de órgãos, né, possui um conjunto de órgãos associados a ela, que fazem as correções e disponibilizam essas correções. Precisão das órbitas. Cuide isso aqui. Quando você utilizar as epimédias rápidas, é, os dados obtidos, né, ficadão com uma precisão, com uma acudácia, até melhor dizendo, no entorno de dois centímetros e meio, é menor do que dez centímetros, né, que é o exigido que tem que ter um marco de apoio básico, né, eu ia dizer imediato, é básico. Daí, as precisões também de setenta e cinco pico-segundos. Pico-segundo é um elevado na dez na menos doze. É, muito mais do que um bilhão, né, lembre-se que nós estamos falando de osciladores atômicos, né, do relógio, de ondas eletromagnéticas, né, que se deslocam à velocidade da luz. Então, é um número imenso mesmo, é um elevado na dez na menos doze, é pico-segundo. A precisão, né, no caso do relógio do satélite. A IGS, ela disponibiliza, né, aqui eu me esqueci de dizer, sempre às dezessete horas do TC. Aqui no Brasil vai ser, né, horário de Basília, sete horas, oito horas da manhã e por aí, nós conseguimos utilizar efemérides finais, que são as mais precisas, precisão em torno de um centímetro, até sub-centimétrica, né, que demoram de doze a dezoito dias para serem disponibilizadas. sensibilizadas. Então, o que é que acontece, querida pessoa? Pense comigo, e é uma dúvida que os profissionais têm. Professora de Milton, eu posso utilizar as efemérides efemérides rápidas, pois, sempre, né, no máximo, em 41 horas eu vou ter delas, ou tenho que utilizar as efemérides precisas. Simples, as efemérides rápidas já sanam a necessidade, né, de um serviço de georreferenciamento. Então, não tem porquê, né, você esperar das efemérides finais, a não ser que você seja muito, é, me fugiu a palavra aqui, enfim, que seja perfeccionista, né, que goste das coisas muito bem feitas, ou que não tem pressa, né, daí você pode esperar as efemérides finais. Então, né, como eu disse, e talvez você tenha pensado, GS, meu Deus do céu, o que que é isso? GS, né, GNSS Service, Serviço GNSS Internacional, é uma série, né, uma instituição sem fins lucrativos, que possui mais de 200 agências, em todo o mundo, ela tem parcerias, normalmente, com universidades, né, ó, cuide aqui no mapa, no vazio mesmo, existe uma série de órgãos associados, e as estações, né, da IGS, fornecem rastreamento contínuo, utilizando receptores de alta precisão, dados disponibilizados, diariamente, aqui nós temos também, eu tenho aqui para demonstrar, ó, o site da IGS, aqui tem toda uma série de informações, igs.org, por exemplo, network, aqui, né, a rede, aonde que vai ter aquele mapa que eu te mostrei com as estações, ó, se eu pegar daqui, eu posso até disponibilizar daqui, se for do caso, ó, igs.org, né, daí eu vim aqui em network, daí tem as estações, por exemplo, aqui no Brasil, em produtos, tem uma série, né, todos os produtos disponibilizados, ó, as órbitas aqui, se nós traduzirmos para o português, nós vamos ter daqui as órbitas broadcast, né, enfim, rápidas, ultra rápida, né, e finais, ó, ultra rápida, rápida, que é, ou seja, transmitida, né, broadcast, já transmitida, daí aqui, vou mostrar em inglês, ó, ultra rápida, rápida e final, né, todas as órbitas aqui, sendo que o gerenciamento e a disponibilização destes dados, é feito pelo CDDIS, é esse o nome do óvão, até tá nos próximos slides, lá na aposentação, e o que que acontece, aqui, né, tem uma série de dados, até aqui, ó, estes dados, se você olhar na aposentação, né, eu disponibilizei os dados que eu peguei aqui, do tempo, né, que demora para disponibilizar, da hora que é disponibilizado, eu peguei aqui, dessa aposentação, aqui do site da IGS, né, no caso. Como eu disse, tem uma série de informações, sendo que é o Cades, né, eu vou chamar de Cades aqui, que é um centro da NASA, que é responsável por disponibilizar essas informações. Aqui, ó, tem sobre também, eu traduzi aqui, mas você pode ver em inglês, né, tem sobre aqui, produtos, técnicas, uma série de informações, né, a respeito deste órgão. eu posso compartilhar aqui também o link com vocês, né, ó, o CD, CDDIS, né, Cades, vamos chamar assim, Custom Dynamic Data Information System, Sistema de Transmissão de Informações de Cristal, né, coisa assim. E os dados são disponibilizados através do GNSS calendário, ó, se você vier, como eu disse, né, existe um tempo do satélite ser rastrado até os dados serem processados. Então, ó, se você pegar daqui, você sempre vai ter que pegar um período para trás, né, você terá que esperar algum tempo. Efemérides rápidas, normalmente até amanhã do dia seguinte, finais, 12 a 18 dias. Por exemplo, vou colocar a data de ontem aqui, dia 26. Cuide o que que aconteceu aqui em cima, ó, rapidinho, órbit, né, órbitas, foi mal, rápida, e broadcast, né, transmitida. São os dados que foram disponibilizados. Vamos pegar daqui uma semana atrás, né, dia 19, por exemplo. Ele já disponibilizou informações aqui, ó, ion, né, dados ionosféricos. E estes outros dados aqui devem serem dados de correção troposféricas. Vamos colocar aqui mais para trás, vamos colocar no dia primeiro aqui, ó, já tem GPS final, órbitos, né, órbitas finais. Lembrando o quê? Tá isso aqui na aposentação, próximos slides, né, link do GNSS Calendar, e também, o que é que acontece, querida pessoa? Alerta, informação importante. Quanto à utilização das efemérides, existem duas técnicas utilizadas, né, pelos GPS, não, pelos softwares de processamento e ajustamento de dados. Tem aqueles softwares que você tem que vir daqui, né, baixar, por exemplo, as órbitas finais, só escolhe a data aqui, baixa, vai baixar o dia inteiro, né, um arquivo do formato sp3, daí você pega estes dados aqui e solta lá no seu softwares, ele já vai ler nessas efemérides e vai, né, utilizar das mesmas. Já nós temos um outro tipo de softwares, temos os softwares, onde que você tem que pegar, que o melhor dizendo, que o próprio softwares busca as efemérides, só que isso faz com que muitos profissionais cometem erros. O profissional chega do campo e pega e faz o processamento e o ajustamento dos dados. O softwares, ele vai buscar os dados que estão disponíveis, vai encontrar somente as efemérides transmitidas, broadcast lá. Ou seja, os dados não vão sofrer correções lá do satélite, correções do sinal e dos erros metroposféricos e homosféricos. com isso, a acudácia vai ficar ruim, os dados quando vê vão ficar flutuantes. Então, querida pessoa, o software da TecGel, por exemplo, não sei se ainda faz, há algum tempo, um ano e pouco, dois anos atrás, fazia isso. Ele buscava automaticamente, ou seja, os profissionais corriam este risco de quererem fazer o processamento e o ajustamento dos dados, podem as efemérides rápidas, as rápidas nem as finais estavam disponíveis. Eu fui pensando aqui a respeito, achei que estava falando errado. Então, cuidado. Já, por exemplo, o Top Contours utiliza as efemérides, você tem que pegar e soltar nele o ar que vim com as efemérides. E aí